Olá, lindonas e lindões! Venho hoje com mais um vídeo de comprinhas da Disney de Orlando. Pra quem não sabe, eu fiz essa viagem agora há pouco tempo. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui linkado, tá? Os últimos vídeos pra vocês verem. Ou vai lá na página inicial do meu canal que você vai ver tudinho. Tem vlog, tem vídeo de comprinhas, tem tudinho. Hoje o vídeo é de comprinhas da Disney, dos parques em si, coisinhas da Disney, da Universal, tá? Então se você quer saber tudo o que eu comprei lá, continue assistindo o vídeo e bora lá, galera. Bom, galera, confesso que eu dei uma leve pirada lá. Não, mentira, eu achei que eu ia pirar mais. Tudo o que eu comprei aqui, absolutamente tudo, eu já fui querendo comprar. Eu já sabia até o preço. Então eu já tinha um valor reservado pra essas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Nessa altura do campeonato, vocês já sabem o tema do meu casamento. Então eu fiz muitas comprinhas pro casamento lá. Algumas. Duas. Três, na verdade. Um eu não vou mostrar aqui, mas duas eu vou, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei e vou falando os preços, tá? Primeira coisa que eu comprei era aquelas orelhinhas da Disney que muita gente fala assim. Ah, é besteira porque é muito caro. Convertendo dá quase cem reais uma orelhinha da Disney, mas meu amor, você vai sair daqui do Brasil, vai pra Disney e vai comprar uma orelhinha lá? Tem orelhinha no Walmart? Tem orelhinha no Walmart, mas é uma porcaria, é uma porcaria. Ai, gente, eu queria comprar lá. Então eu fui pra comprar duas. Eu fui comprar uma de... Eu queria uma de edição limitada. Limitada, né? Que eu já tinha visto que era rosa clarinha, bebê, do jeito que eu gostaria. E ela ainda acende, cara. Aí eu falei, cara, tomara que eu ache. Porque como já tinha passado a edição dela, eu falei, ai, tomara que eu ache alguns restinhos mortais dela lá. E eu achei, olha isso. Cara, não, 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 não. Ela acende, mano. Não sei se vai dar pra vocês verem aí que ela tá fazendo uma luzinha aqui. Mano, quando eu vi, eu falei, essa que eu vou querer comprar. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu fui no Magic Kingdom, já pra procurar ela lá. Vou até terminar esse vídeo com essa orelhinha, que é demais. Tipo, uuuh. Comprei ela, gente, foi quase o meu hint. Tinha que vender meu hint lá, mas foi 28 dólares, 29, mais taxa. Bota aí, 30 dólares. É, foi tipo isso aí, gente. É, Michelle, eu dei 30 dólares em uma orelhinha? Eu dei, porque, né, vou emoldurar ela, meu amor. É tipo... Ah, e eu queria comprar uma outra também, que era 26,99, que eu já sabia o preço. Que ela era toda de palhete rosa pink, com lação rosa pink, assim, sabe? Linda, mas acabei não comprando, porque eu fui. Uma dica. Depois, logo do Magic Kingdom, eu sabia que tinha a loja no Outlet da Disney, que é tudo mais barato, sabe? Lá, lá no Minto, no Florida Mall. É uma Disney Stories que vende tudo mais barato lá. E em Outlet também vende. Aí, num Outlet, se não me engano, foi o Outlet Premium da International Drive, Eu achei essa daqui, é de palhete também, mas não é rosa pink. Eu falei, ah, beleza. É da Bela, adormecida, e tava na promoção, cara, lá. Tipo, 5 dolinhas. Aí eu, pô, fui, ó, e comprei. Essa daqui, 5 dolinhas! Comprei, ó, pelúcias, várias pelúcias pra dar. Já não tem algumas aqui, porque eu já dei. Mas eu vou mostrar essa pra vocês, ó. Mini rosinha, que é pra eu dar de presente. E o Mickey, normalzinho, gente, foi 15 dolinhas. Tá, você comprando um, saia 19, dois, 15. Então, foi isso, tá? Comprei essa mini pra mim, gigante, gente. Como eu poderia esquecer dela? Ela é gigante. Olha a minha cabeça e olha ela, gente. Sério, ela é muito maior, ó. Tipo, oi! Ela é muito grandona. Eu comprei lá na Disney também. Foi, basicamente, tem aqui na... Foi, 40 dólares mais taxas. Aí você coloca aí taxa, 6,5% de taxa. Você vai saber quanto é que ela foi. Comprei lá, aí eu tive direito. Gastando mais de 40 dólares na loja, você dava mais 15... 15 ou 10 dólares. Não me lembro. E olha, eu pegava essa mochila do Mickey, mano. Ela é muito confortável, sério. Ela é toda colchoada. Aí eu peguei, porque eu não tinha levado mochila. Eu ia comprar uma mochila na Kipling pra andar nos parques e tal. Mas aí eu comprei essa daqui. 15 bolinhas. E aí eu ganhei também uma bolsa gigante. Assim, é uma bolsa mesmo da Disney. Olha. Ela é assim, tem a cara do Mickey. Arrasou. Isso tudo lá na Disney mesmo, gente. Me julguem. Não quis comprar minhas coisas no Marte e tal. No Marte tinha coisas parecidas? Tinha coisas parecidas. Tinha coisas licenciadas pela Disney, mas eu queria comprar oficial, original ali do parque. Foi isso, gente. Aí, dentro do parque mesmo, eu comprei algumas coisinhas que eu já queria. Como, ah, você compra o refrigerante e ganha isso. Você compra o sorvete e ganha isso, gente. Eu tomei o sorvete. Que é a pia do Mickey, mano. Eu queria muito. Eu via nos vídeos. Cara, é uma pia decorativa, mano. O sorvete é até aqui, ó. Gente, se você quiser, você pode juntar com mais quatro pessoas. Eu comi com três pessoas e nós deixamos. Nós não conseguimos comer tudo, gente. É um sorvete gigante, muito gostoso, tá? Foi barato? Não foi barato. Mas eu queria, eu queria. Foi 15 dólares. 14 e pouco com taxas, tá? Comprei. E esse canudo aqui também, ó. Você tomava um Frozen lá, umas coisinhas lá que vinham com esse canudo. Eu comprei pra ganhar esse canudo, gente. Do Mickey, que é maravilhoso. Só vem na bebida. Se você tentar comprar separado, você não consegue. Comprei esse imã maravilhoso do Castelo da Disney. Lá no parque também. Foi 10 dólares. Cara, foi caro. Quase 40 reais. Quase 40 reais. Mas eu comprei mesmo assim. Porque vai ser lindo. Toda vez que eu olhar na minha zeladeira... Comprei isso aqui, gente. Todo carro aqui no Brasil, no Rio, né? Que eu vejo com a anteninha, com a Minnie, com algum personagem da Disney. Eu fico maluca. Eu fico igual criança contando, sabe? Aquelas brincadeiras de você ficar no portão contando quantos... Por exemplo, eu escolhi o Fusca. Quantos Fuscas passaram? Quantos e o que? Eu fazia essa brincadeira quando eu era criança, entendeu? Mas agora não. Agora eu olho as protetorezinhas de antena, gente. Aí eu comprei dois, olha. O Mickey de óculos e a Minnie. Vou botar na antena do carro. Ai, arrasou. Tá? Canecas. Eu comprei três. Eu já fui querendo essas três canecas. Não queria mais nenhuma outra. Porque senão eu ia pirar, ia trazer mais, né? Mas eu só queria essas mesmo. Que foi, olha, a calça do Mickey, cara. Fala sério. Tem escrito Mickey Mouse aqui dentro. Assinatura dele. Atrás é assim. Gente, cara, olha. Muito fofo. Cara, fala sério. Comprei a da Minnie também, né? A calça da Minnie. Ai, que linda. Tem escrito aqui Minnie Mouse, assim, olha. Muito linda. Ah, gente, as canecas. Tá até com preço ainda. Foi R$19,90. É caro, é caro. Mas, gente, é meu sonho. Foi a primeira vez que eu fui lá. Olha, é meu bebê. Vou ter pra sempre aqui, ó. R$19,90. As duas mais taxas, tá? Não converte, não. Não converte. Quem converte, você diverte, meu amor. Comprei a do Zip, que foi ainda mais cara. Mais cara. É o Zip, olha isso. É enorme, gente. Sério, olha aqui a minha cabeça. Eu pensava que era pequenininho, gente. Dá pra tomar sopa, que sucrilhe com leite. Sei lá, não gosta, né? Mas dá. Tem a lasquinha aqui do lado. Ela é cheia de detalhes, gente. Olha isso. Foi R$22,90 mais taxas, tá? Mas eu amei, amei, amei. E lá na entrada do parque, gente, você pede os bottons. Que eles dão bottons de Happy Birthday, Primeira Visita, Happy Ever After. Que é pra galerinha que tá casando ou tá de lua de mel lá. E eu pedi várias vezes. Eu perdi no primeiro dia. Perdi. Que eu botei na bolsa, assim, na mochila. Ficou tão fofinho. Eu perdi, eu arrancaro, enfim. Aí eu pedi mais, ó. Esse aqui é de Primeira Visita. Ele é assim. Tá? E Happy Ever After. Eu peguei também, ó. Coloquei meu nome aqui. Coloquei nome do Fábio. Tá? Lindo. Nem botei na roupa pra não perder. Aí trouxe. É gratuito. Então você pede, né? Se você estiver pagando aniversário e tal. Agora, comprinha-se para o meu casamento. Que na altura do campeonato, vocês já sabem o tema, né? Eu comprei meu topo de bolo lá. E comprei, gente, isso aqui que tá em todas as formas. Eu improvisei um, porque as fotos do meu casamento eu fiz antes de viajar. Então, a gente improvisou um que ficou lindo, maravilhoso também. Que vocês já viram nas fotos. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar uma foto aqui. Me acompanhar lá no Instagram pra você ver mais. Tá? Ele é assim. É um álbum de casamento, gente. Na verdade, é pra colocar fotos. O que você quiser aqui dentro. Mas as inspirações que eu vi dele foi em álbum de casamento. Eu achei maravilhoso. Ele é assim, ó. Você guarda aqui o álbum. Olha que lindo. Once Upon a Time. E aqui dentro vem escrito Happily Every After. Feliz para sempre. E aqui você pode escrever, tá? E colocar aqui o álbum aqui dentro. Gente. Meu coração. Isso aqui, eu só achei na loja da Disney Springs. Mano, se eu não achasse, eu ia ter um treco. Eu achei lá e foi R$24,99. Eu não achei tão caro não, tá? Ele é enorme, ele é lindo. Ele é todo detalhado, sabe? Pelas coisas. Eu comprei uma caneca de 19, gente. Então, isso aqui é lindo, maravilhoso. Eu amei, tá? Comprei. E comprei o topo de bolo do meu casamento. Meu casamento vai ser todo nesse tema e tal. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, tem diário da noiva aqui. Vai lá dar uma olhadinha que eu conto tudo. E a gente tinha a opção de escolher ou o nosso monograma lá em cima, que era uma. Também tava pensando nisso. Ou os noivinhos, né? Caracterizados. Mas eu acho que agora tá muito cafona, tá? Os monogramas estão mais em alta e tal. Mas, quando eu vi inspirações do livro, do meu sapato, que eu não vou mostrar aqui. Eu vou mostrar em outro vídeo que eu mandei fazer nos estates, mano. Tô chique, eu tô chique. Só eu vou ter esse sapato. Que é lindo, maravilhoso, com o tema da festa. Enfim. Quando eu vi esse topo aqui, eu achei maravilhoso, cara. Eu falei, é esse. Tem tudo a ver com a nossa festa. Olha isso. Lindo. Ele é todo detalhadinho, todo maravilhoso. Olha isso. É muito lindo, gente. É muito mais bonito na mão do que aqui. Eu já vi várias vezes em vídeo isso aqui. Mas ele é muito maior. Olha isso. E ele é muito mais bonito. Ele foi R$24,95 também. Mas fica caro. Mas se eu fosse mandar fazer um topo de bolo aqui, de bonequinho, ia sair uns R$300, R$400. Então, foi muito, muito mais barato do que isso, gente. Comprei também lá na Disney. Tava uma promoção lá. Que se você comprasse dois esmaltes, saia por um dolinha, gente. Então, eu comprei o esmaltes da princesa. Da princesa. Aí tinha rosa e azul só. Eu comprei rosa, porque minha unha vive rosa. Então, eu comprei pra enfeitar lá na minha penteadeira, gente. E lá na Universal, gente. A única coisa que eu comprei na Universal. O Matheus fez compras na Universal, que ele é doido pelo Homem-Aranha. Mas não tá aqui. Acho que eu sei que ele comprou. Mas eu comprei, gente, refil. Lá você sai de cada brinquedo. Tem personagens de onde você foi no brinquedo, né? Eu adoro aquela parte do Simpson lá, que é temática e tal. Lá na Universal Studios. Então, eu tinha que comprar esse refil, cara. Eu já sabia que eu ia comprar. Ele foi R$14,90 mais taxas. Mas ia vir o refrigerante. E toda vez que você queria encher, você pagava R$1,38 já com as taxas. Aí você rechia, muito refrigerante, dava pra todo mundo que tava comigo. Então, super compensou. E além de ser muito fofo e lindo. E no Vulcano B, era de graça o refil. Então, olha, isso aqui, essa rosca, gente. Eu postei fotos no meu Instagram com ela. Se você não sabe o que eu tô falando, corre lá. E ela é assim, olha. Aí, é um refil, mano. Tinha do Bob Esponja, do Homem-Aranha, do Transformers. Tinha de todos os personagens do parque. Mas eu queria, porque eu queria a rosca. Porque tem tudo a ver comigo, Zé. Então, foi isso, gente. É isso. Foi só o que eu comprei lá no spa. Só isso tudo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, gente. Acompanhe os outros vídeos que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Se você não sabe o que eu tô falando, vai lá na página principal do meu YouTube. Vocês vão ver todos os vídeos lá, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, divulgar pras amigas, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais passando aqui agora. Que eu conto todo o meu dia a dia lá. Mostro essas coisinhas pra vocês. Bato um papo bem gostoso com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, galerinha. Tchau!